Pô, viu? Alfredinho trabalha sério. Olha, irmão, como é que tá assim do mato, debaixo d'água. Cê é doido, moço. É louco. Já perdi uma geladeira e um fogão e as camas. Aí o povo fala, Alfredinho, é bom. Bom o quê? Bom é Deus, irmão. Dia de Deus tá sendo tudo embossado. Aqui, dia do município, cê tem que parar com isso. Parar de ditadura. Aqui nós não tá vendo a Coreia do Norte, não. Aqui, ó. Tô debaixo d'água, cê do mato, aqui, ó. Debaixo d'água. Eu moro na capital, lá, quando termina de chover, não fica um pingo d'água aqui, ó. Debaixo d'água. Fica aí, seus palhaços. Cês não viram eleitor certo, não. Não vota certo, não.